A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL e agora já não vou conter a sua vida. E agora já não me lembro de tudo. E agora já não me lembro de tudo. E agora já não me lembro de tudo. Tudo. Estrela não me lembro de tudo. Em uma dignidade que nós me deram. Seba... Seba... Não me torna de Jesus. Ismãe mamãe. Ia lá de Deus. Apesar de Deus. Cain... Cain... Coda. Cain. Seba... 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 Uma salva de palmas!